Einstein disse que o tempo é relativo. Acho que ninguém poderia desacreditar essa informação, mas por uma percepção de vida, posso dizer sem dúvidas que o tempo também é imparcial, justo. Não importa o que você faz, fez ou fará, o tempo vai ser igualmente implacável com todos. Desperdiçar o tempo é um crime igual para todos os seres, rico ou pobre, feio ou bonito, bagre ou craque. E desperdiçar o seu tempo é um crime que a pena é paga com a própria vida. Afinal, desperdiçar tempo é também desperdiçar sua vida. E muitos desperdiçam seu tempo, seu talento e suas oportunidades nessa vida sem se importar com as consequências. É o caso, por exemplo, de Lisieiro, que surgiu no São Paulo como grande promessa e acabou se tornando um jogador esquecido. Hoje, poucos torcedores sabem o que aconteceu com o meio campista que chegou a ser jogador de seleção brasileira. Mas o que foi que o Lisieiro fez que acabou tornando o jogador esquecido para os torcedores aqui do Brasil? Por onde anda o Lisieiro? Em que clube que ele joga hoje? Eu vou te contar tudo isso nesse vídeo. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, eu tenho que te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Se você puder ativar o sininho de notificações, o YouTube te avisa sempre que sair vídeo novo aqui no canal. E claro que também é muito importante o seu like aqui nesse vídeo, beleza? E ontem você fez aquela fezinha no jogo do São Paulo e ficou feliz, né? Faturou uma grana com o título do Tricolor na Copa do Brasil. Parabéns para você então! Mas olha, não pode esquecer que agora tem campeonato brasileiro e o São Paulo vai enfrentar o Curitiba precisando se reabilitar no Nacional. E você vai fazer a sua aposta se o São Paulo vai vencer ou vai perder para o Curitiba? O lugar certo é lá na PagBet, onde você tem as melhores odds do mercado, suporte online 24 horas humanizado para te atender. Lembrando ainda que na PagBet você pode fazer as suas apostas a partir de R$1,00, beleza? O São Paulo ganhou R$70 milhões com o título da Copa do Brasil. E você, vai faturar quanto lá na PagBet com seus palpites esportivos? Corre agora lá, o link está aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá na PagBet, dá o seu palpite a partir de R$1,00, porque lá não tem erro. Acertou, meu amigo? Tá pago. 14 de maio de 2021. André Jardim anunciava a lista dos convocados para a Seleção Brasileira Olímpica e nomes que todos sabiam ser jovens com grande potencial para se tornarem jogadores, com destaque em todo o mundo, em principais ligas, e também, claro, na Seleção Brasileira Principal, estavam naquela lista. Entre os nomes estavam Gerson, Claudinho, Bruno Guimarães, Rodrigo do Real Madrid, Martinelli, entre outros grandes jogadores. E também nessa lista estava o nome de Lisiero. Porque ali, naquele momento, o Lisiero era o típico jogador que todos sabiam, que ainda não tinha estourado e não estava num gigante da Europa por conta das suas frequentes lesões. Mas o talento do jogador era indiscutível e Lisiero vinha jogando muito no São Paulo, sobrando. Igor Matheus Lisiero Pereira, mais conhecido apenas como Lisiero, nasceu em 7 de fevereiro de 1998, em Jales, no interior de São Paulo. O Lisiero veio para o São Paulo muito jovem ainda. Com apenas 13 anos, já estava vivendo, morando e jogando em Cotia, se destacando em todas as categorias de base que ele passou do Tricolor. Se tornou uma das maiores promessas da base do São Paulo e ganhou o status de craque justamente pelo que mostrou em campo pelo São Paulo. Em 2018, subiu para a equipe profissional e todos estavam esperando muito do Lisiero, que começou muito bem entre os profissionais do Tricolor. Mas um fantasma sempre assombrou o jogador. As constantes lesões musculares ou por pancadas. O Lisiero, que podia jogar tanto pela esquerda quanto também pelo meio campo, acabou desfalcando muito o São Paulo para tratar das lesões que ele enfrentou. E de grande promessa das categorias de base, nesse ponto já haviam muitos torcedores que tratavam o Lisiero como decepção. O que até ali, vamos ser sinceros, era injusto. Justamente porque o Lisiero era uma decepção quando ele não estava em campo, já que quando ele tinha oportunidade e as lesões deixavam o jogador ter uma sequência, bom, a situação era completamente diferente. Ele jogava bem. Em 2021, o Eran Crespo chegou ao São Paulo e acreditou no Lisiero. Colocou ele para jogar no meio campo, tornando o jogador uma peça-chave para o esquema. E é claro que deu muito certo. O Lisiero jogou muito naquele ano. Foi campeão paulista como o Tricolor. Era o melhor momento da carreira do Lisiero. Até ali, foram graças às suas atuações no meio campo, que ele chegou à seleção brasileira. Olímpica, é verdade. Mas ainda assim, seleção brasileira. Mas bastou o Lisiero se destacar em campo para que fora dele, o destaque do meia também se tornasse por outros assuntos. Foi flagrado em balada na companhia do Daniel Alves, esse que deveria ser um exemplo, mas todos já sabem quem é. Muitas tatuagens e cabelos descoloridos na má fase do time também irritavam demais a torcida. Mas aqui é preciso dizer, isso nada importa. Já que o jogador de cabelo branco, natural ou rosa, nada disso vai interferir no seu futebol. O jogador tendo 300 tatuagens ou nenhuma, nada disso vai fazer ele jogar mais ou menos. Mas a torcida, carente de títulos e de jogadores que representassem o seu sentimento dentro de campo, procurava problema em tudo. E é claro que achou esses problemas no Lisiero. O Lisiero acabou sendo então um dos alvos da torcida. E por isso, saiu do São Paulo para jogar em outro clube. Foi emprestado ao Internacional em 2022. Passou pelo Colorado sem deixar saudades na torcida, que não simpatizou com o jogador e as suas fracas atuações no meio campo do Internacional. Em 2023, foi emprestado então ao Curitiba. E também deixou o clube sem deixar grandes saudades no torcedor coxa branca. No segundo semestre, o São Paulo então emprestou o jogador para o Everdon Sport da Suíça. Um time pequeno e sem relevância na Suíça, que enfim, acabou de subir da segunda divisão. É claro que o Lisiero ainda pode dar a volta por cima. Mas o tempo, bom, o tempo é implacável, meu amigo. E parece que foi ontem que ele era tratado como uma grande promessa. E hoje, com 25 anos, jogando num time desconhecido, em uma liga que tem pouca ou nenhuma visibilidade, o Lisiero está muito longe de ser aquilo que esperavam. De grande promessa e jogador com um futuro brilhante, ele perdeu a chance de continuar, por exemplo, no Internacional. E hoje ser semifinalista da Copa Libertadores da América, com grandes chances de ser campeão. Afinal, o Inter vai enfrentar agora o Fluminense e depois pega a Boca ou o Palmeiras na final. E sim, o Inter pode ser campeão da Libertadores. E não é só isso. O Lisiero também perdeu a chance de estar no São Paulo. Ele ainda tem vínculo contratual com o São Paulo e está sendo emprestado. Ele podia ter sido campeão da Copa do Brasil como tricolor, mas desperdiçou essa chance. E cara, como ele queria estar junto com esse grupo. Falta de foco, de sorte, ou seja lá qual for o motivo que você queira escolher. O fato é que o Lisiero tinha potencial para entregar muito mais dentro do futebol. E hoje o jogador, por conta das lesões, das baladas e da falta de foco no que importa de verdade, acabou decepcionando muitos torcedores que apostavam que o jogador seria um daqueles grandes talentos do futebol brasileiro. Com 25 anos, o Lisiero ainda tem tempo, é verdade, de dar a volta por cima e um dia conseguir se firmar num grande clube e marcar seu nome na história do futebol. Hoje, por hora, infelizmente, o Lisiero é apenas um jogador que tinha muito potencial e que podia ter feito muito mais. A grande conquista do jogador na carreira foi um campeonato paulista. Na verdade, essa foi a única. A única conquista do Lisiero na carreira foi um campeonato paulista. E para um jogador que mostrava tanto talento e chegou à seleção brasileira, passar a carreira toda com apenas um estadual no seu currículo, bom, com certeza é decepcionante. Ele poderia ter sido campeão da Copa do Brasil, com o time que revelou, mas dessa vez o ditado, ao menos para o Lisiero, é bem diferente. Acostumados com o memes de saia do São Paulo e seja campeão, para o Lisiero, a verdade foi justamente oposta. Foi a de saia do São Paulo e não seja campeão. Mas e você, torcedor? Sabia que o Lisiero estava jogando nesse time da Suíça? Você também depositava muita fé nele? E diz para mim, se ele voltasse para o Brasil, daria uma oportunidade para ele no seu time? Deixa aqui nos comentários e não esquece também do like no vídeo. Olha, tem outro jogador do São Paulo que também todos botavam muita fé e está passando por uma situação muito delicada. É a do Júnior Tavares, está internado, inclusive, você viu a situação do jogador? É bem triste. Clica aqui que eu quero te contar melhor sobre isso. E aí